Música Queima Babilônia, circo dos horrores Com a fé na verdade, piso nos amores Temores opressores, conquistadores das dores Interiores, exteriores Aqui na terra se alimentam de guerras Feras, quimeras, maldade que gera a nova era de Cachaça, fumaça que passa na praça Se nada é de graça, sem raça na caça do trampo do din Disfarça, embaraça, desgraça, rimaça, querem o meu fim Sei o melhor pra mim, tim-tim por tim-tim Não conto com a sorte, Odin Um trote na morte, sei da onde vim História sem fim, não espero, espero, venero E quero dar graças a Deus por ter sido assim Eu vou seguindo com a fé em Jaja Nesse mundo nada pode me parar O que aconteceu? A verdade se perdeu, justiça já morreu Tudo virou uma bosta Desistiu, regrediu, ajuda não surgiu Quando viu Caio virar as costas Resposta, imposta, seres previsíveis, incompatíveis, viciados Vertente, carente, gente que mente por todos os lados Mundão cabuloso, governo chavoso O povo de novo, sempre vai ser boato O pão na mesa ou a carne no prato Prato do contrato, forte, fraco, caro ou barato Pessoas descartáveis, pecam tentando ser impecáveis Com a corda no pescoço, tentando viver na cidade de Esbô Pessoas descartáveis, pecam tentando ser impecável E depois vai ter fome Obrigado.